O homicídio foi registrado na manhã de segunda-feira no Vila Militar, região do bairro Betânia, em Patinga. Marcos Henrique Alves Moreira, de 29 anos, foi morto a tiros. A polícia apura o caso. O crime ocorreu por volta de 10 e 10, quando a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo carona de uma moto. Marcos pilotava uma motocicleta quando foi alvejado pelos disparos. Os socorristas do SAMU tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso, confirmando assim o óbito do motociclista no local. Chegando no local, nós constatamos que havia um indivíduo que havia sido baleado, uma motocicleta caída mais à frente. E segundo informações de alguns populares, uma segunda motocicleta vinha perseguindo ele pela Avenida José Baciel, no momento em que ele tentou fazer uma manobra entrando na rua Nínive, porém ele acabou sendo alvejado e não conseguindo empreender fuga. Estamos indo no levantamento de informações acerca dessa autoria. A vítima tem uma extensa ficha criminal, diversas passagens por tráfico de drogas, além de suspensão de envolvimento em alguns homicídios. Pós concluído o trabalho da perícia, foi verificado que a maioria das perfurações foram nas costas. E de acordo com o trabalho da perícia, foram aproximadamente 10 disparos que atingiram a vítima. Então, vamos lá. Então, vamos lá.